O que é interessante do Rino Leve é que ele volta para o Brasil, ele se forma em Roma, e ele volta para o Brasil no momento que a cidade de São Paulo tinha pouco mais de 500 mil habitantes. Quando ele falece, em 1961, a cidade já tem 3 milhões de habitantes. Então ele pega justamente esse processo de transformação de São Paulo em uma metrópole. Há um concurso para trocar o viaduto do Chá, e ele participa desse concurso. Eu acho que ele trazia mais uma horizontalidade, era um viaduto de concreto armado, para justamente permitir esse olhar do vale, panorâmico do vale. Ele perdeu para o Oscar Niemeyer o projeto de Brasília, e ele tinha uma concepção completamente diferente do que Brasília é. Eram mega blocos, um conjunto de 8 prédios com 80 andares, e lá as pessoas poderiam morar, trabalhar e se divertir e tal. Embaixo estaria livre para justamente esse lugar de convivência, que era o que eles chamavam de streets in the air, que são as ruas no ar. Então nessas mega torres, elas se intercomunicavam por vias, na verdade, como se fossem ruas. Essa Brasília foi um concurso de 10. E do viaduto do Chá para a Avenida São João, a gente está diante agora do Arte Palácio, que foi um dos cinemas projetados pelo Rino Leve. Essa sala foi aberta em 1936 e desativada em 2012. O Rino, ele foi um arquiteto que projetou muitos cinemas, justamente porque ele pega a introdução dessa nova diversão na cidade. Então ele vai se preocupar com a questão acústica, a curva de visibilidade, ele se torna um especialista. O Cine Universo, que foi um outro cinema que ele projetou, era para 4 mil pessoas. Um cinema, inclusive, que tinha um teto retrátil. E a gente também vai poder vivenciar um pouquinho o que era essa enormidade de estar dentro de um cinema de 4.400 lugares. A gente tem um convite para fazer realidade virtual. E entender um pouco dessa preocupação dele com a cultura, né? Ele era muito preocupado com a cultura. O Rino, ele era um arquiteto, um artista, um intelectual, sobretudo. O Rino Leve também projetou várias residências. E esse é um dos projetos icônicos dele, o edifício Prudência, aqui em Higienópolis. Ele pensava em moradias que não se rendiam ao sufocamento da metrópole. O verde tinha que estar sempre ao lado do cinza do concreto. Ele tinha esse grande desafio nessa cidade que estava crescendo, como fazer essas pessoas quererem morar de uma forma vertical, né? Começou a pensar também a padronização dessas plantas de apartamento, que para a gente hoje parecem tão óbvias, né? A separação da parte seca e molhada da casa. A ideia da planta livre, de que cada morador possa adaptar as suas necessidades. Ou seja, ele pode ter uma sala e um dormitório, ou pode chegar a ter quatro dormitórios. Aqui, o paisagismo e o mural são de Burle Marx, um dos grandes parceiros do arquiteto. Ele tem uma outra casa que é um projeto lindo, que hoje abriga a Galeria Luciana Brito, né? E que também mostra muito essa relação dele, né? Com o paisagismo de uma casa confortável, com muita luz. A sala é junto com o jardim. Você quase que não tem essa distinção entre o que é jardim e o que é a sala. A integração desses espaços, né? De você conseguir os espaços coletivos muito mais amplos, integrados com a natureza, foi um desafio para os arquitetos, que o Rino Leve foi, de fato, um grande artista na integração desses espaços. O título, inclusive, da exposição é o arquiteto integral. É o arquiteto que se preocupa da cidade ao detalhe, né? Existe uma expressão muito corriqueira, que é da cidade a colher. Enfim, o arquiteto moderno é esse arquiteto que pensa na arquitetura na sua totalidade.